Como é que é o balé? Está tudo? Então maltinha! Temos aqui as minhas plantas malaguetas como vocês as conhecem já ainda não tinham visto elas aqui com umas malaguetas tão bonitas que elas estavam ali na minha casa não estavam a apanhar sol o suficiente e então acabei por as trazer aqui para apanharem sol e elas conseguiram vingar esta é a Puma Pepper a Puma Pepper está aqui a dar umas malaguetas fortes aqui a Sugar Peach Stripped Sugar Rush ela é Sugar Rush Peach Stripped é o nome dela mas já tem aqui umas amarelinhas está carregada também aqui como vocês podem ver e depois temos aqui a Mata Peno e pronto hoje o tempo está assim meio chocho como vocês podem ver este domingo 6 de Outubro mas pronto melhores dias virão como diz o outro grande abraço